Olha, para mim é um prazer enorme voltar aqui ao SEBRAE, onde eu atuei durante muitos anos como conselheiro, representando duas instituições financeiras aqui do Estado de São Paulo. E agora, nessa oportunidade, na qualidade secretária executiva da Fazenda e Planejamento, o presidente Tício me convidou para falar um pouco sobre a reforma tributária, que é um tema de extrema importância para todos nós brasileiros, para a nossa economia, na medida em que a carga tributária no Brasil é extremamente elevada, ultrapassa hoje mais de 35% do produto interno brasileiro, semelhante à carga tributária que se verifica em outras nações mais desenvolvidas. E, no entanto, o sentimento do contribuinte, do cidadão, é de que os serviços prestados pelo Estado, do ponto de vista geral, eu digo Estado-União, os Estados da Federação, os municípios, os serviços prestados não são adequados ou condizentes com o volume de recursos que se arrecada. Então, a reforma tributária é absolutamente fundamental para que nós possamos destravar a economia do país. Em relação à PEC 45, que está tramitando já na Câmara dos Deputados, eu diria para você que o ponto mais importante da proposta está justamente relacionado com a simplificação dos tributos que hoje incidem sobre o consumo, tanto bens e serviços, direitos, a ideia é que nós temos o imposto sobre bens e serviços, um imposto qualificado como imposto sobre valor agregado, que possa realmente reduzir o que hoje mais deixa o pequeno empresário, o pequeno empreendedor aflito, que é a quantidade de horas que ele dispende, o custo que ele incorre para poder, então, prestar contas ao fisco. A proposta, ela tem o intuito de simplificar esse mecanismo para que ele possa destinar mais tempo à sua produção e mais tempo ao seu negócio e, com isso, melhorar a sua competitividade. A ideia que nós estamos trabalhando, aproveitando a PEC 45, que está hoje tramitando na Câmara, liderada pelo deputado Malia Rossi, aqui de São Paulo, é que nós venhamos a juntar os impostos do governo federal, basicamente o IPI, o PIS e o COFINS, em um imposto só, junto com o ICMS e o ISS dos municípios, o ICMS dos estados. Então, nós estamos falando na junção de cinco impostos, que têm uma importância muito grande do ponto de vista da economia, porque tanto os estados quanto os municípios, eles dependem fundamentalmente desses dois impostos, ICMS e ISS, respectivamente. E, trabalhando com um imposto só, a ideia é que a gente também passe a ter agora a tributação sempre no destino, na ponta da transação, ao invés de ficar com a tributação na origem, como hoje tem acontecido. Então, ao longo de um período de dez anos, é a transição que nós esperamos fazer para que, gradativamente, o imposto sobre bens e serviços chegue ao final do décimo ano, no seu percentual definido por um comitê gestor, e os demais impostos sejam extintos ao final do décimo ano, de uma maneira que a economia não sofra uma descontinuidade em termos da arrecadação, tanto da União quanto dos estados e municípios, mas a gente possa simplificar todo o sistema de arrecadação, fazendo com que nós possamos, então, ter maior eficácia na atividade das nossas empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. A ideia é que nós tenhamos uma alíquota definida pelo Estado, uma outra alíquota definida pelo município, porém, quando ele for recolher o tributo, para ele é transparente, ele vai estar recolhendo um valor só, que depois esse valor vai para um comitê gestor, para um fundo, onde haverá aí a redistribuição desses valores para os estados e municípios ao qual aquela transação, ela girou esse benefício. Então, para o contribuinte, para a pequena empresa, ou média empresa, isso é bastante transparente, ela não terá dificuldade nenhuma, o que faz com que a gente imagine que isso possa melhorar e incrementar a geração de renda, traduzida aí por um produto interno bruto maior. Os empresários, eles têm participado das discussões, obviamente, através das suas entidades de classe, inclusive, junto ao próprio Congresso Nacional. A Secretaria de Fazenda tem conversado muito em cada um dos seus estados com esses empresários, com o intuito de receber sugestões de aprimoramento, para que nós possamos, então, introduzir nesse substitutivo que está sendo apresentado aí para a PEC 45, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai apresentar um novo cenário para a atração dos investimentos externos, que é o que está faltando para o nosso país deslanchar. É a recuperação do nível de investimentos, principalmente na área de infraestrutura, na área de logística, de maneira que, com os investimentos, o Brasil possa ganhar mais competitividade, possa aumentar a sua participação no comércio externo e, consequentemente, melhorando substancialmente o nível de emprego que hoje é um dos problemas sociais mais graves que nós enfrentamos.